Hora de mais um VS Rank aqui no canal do Esporte Interativo no YouTube. Hoje a gente vai falar dos 15 gols de falta mais bonitos que eu já vi. Não adianta fazer chororô, porque são os gols que eu vi, que eu escolhi, que eu lembrei. Você sabe, né? É muito gol bonito, é muito golaço de falta, tem gol de tudo que é tipo de falta aqui. E a gente vai ver muito golaço hoje. Antes da gente começar a ver os golaços de falta, lógico, tem o número VSR. Aquela estatística inútil, aquela estatística tola que você olha assim e fala que merda, hein? O número VSR de hoje é 16, 16. No fim do programa eu conto pra você o que que é. E a gente começa aqui na 15ª posição com ele, Felipe Coutinho. Grande batedor de falta, melhorou ainda mais no Liverpool e fez esse golaço aí contra o Arsenal. Ó, a bola tá muito longe, tá muito longe mesmo. O Felipe Coutinho bate, ela cheia de efeito. E o detalhe, quando ela passa pela barreira, ela ainda tá muito pro meio do gol. Só que ela vai pegando um efeito tão grande que ela passa da barreira, parece até coisa de videogame. Ela passa da barreira e vai toda pro lado direito do Peter Cech e entra um golaço de falta pra fazer a alegria do Liverpool. O próximo golaço de falta é dele, o rei do Dibre, Ronaldinho Gaúcho, que também fazia gol de falta. E o gol de falta bonito, lindo, que eu selecionei, é claro, é aquele gol contra a Inglaterra. Copa de 2002, falta lá longe, colada na linha lateral, do lado direito. Brasil, Inglaterra, jogo pegado, jogo escamado. O Ronaldinho pega pra bater, o Cafu vai lá no ouvido dele e cochicha no ouvido dele. O Ronaldinho prepara pra bater e bate, ela vai direta no gol, descaindo atrás do goleiro David Simon. O gol tá aqui porque de fato é muito bonito, né? A bola sobe, a bola vai quase lá na lua e começa a descair certinho pra entrar lá colada na sustentação da rede, lá no ângulo, e tirar o Brasil do sufoco. Muita gente que não conhece muito a verdade essa, acha que esse gol foi sem querer, que foi um cruzamento. Mas não foi não, ele quis dar no gol, até porque o Simon tinha levado um gol muito parecido com esse, numa final de Recópia Europeia. E o Cafu, que na época defendia o Saragossa, foi lá e falou isso pro Ronaldinho Gaúcho. Falou que o Simon saía muito antes. E o Ronaldinho meteu, foi lá na forquilha e deu um ufa pra seleção brasileira. Hora dele, Juan Román Riquelme, que nesse jogo contra o Chile, vestindo a camisa da seleção argentina, eliminatória pra Copa de 2010, ele fez um golaço. Aliás, dois golaços, que nesse jogo foi 2x0 Argentina, dois gols de falta do Riquelme. Mas aqui a gente vai falar do primeiro gol. Falta a próxima área ali pela meia esquerda, o Riquelme pega pra bater e fica olhando o posicionamento do goleiro do Chile. E ele percebe que o goleiro, em vez de estar no canto dele, tá mais pro meio do gol. Aí, daquela posição, o normal é passar da barreira, né, dar aquele totó por cima da barreira, e ir no canto defendido, no canto protegido pela barreira. O Riquelme não fez nada disso. Ele pegou a bola, deu uma paulada com a bola descaindo, com força, mas descaindo, e foi meter lá do outro lado, lá no canto que era do goleiro. O goleiro ficou com aquela cara de pastel e o Riquelme saiu pro abraço. Depois faria outro gol de falta no mesmo jogo. Produção vai até dar de lambuja pra você esse gol aí, ó. Golaço de falta, não podia faltar ele, Rogério Senna, um dos maiores batedores de todos os tempos. E o gol dele que entra, um golaço sem nenhuma dúvida. Foi o centésimo gol dele na carreira e foi um golaço. Jogada começa aqui pela meia esquerda e aí o jogador do São Paulo dá aquela cavada. A verdade é essa, nem falta foi. O jogador dá aquele mergulho ali, aquela cavada e a falta na meia esquerda, bem longe, um pouco longe da área. Rogério que vivia aquela expectativa de fazer o centésimo gol, pega pra bater, nem era muito o local que ele tava acostumado. Ele batia mais um pouco pra dentro, mas pegou pra bater. Uma batida perfeita, com a bola passando por onde deve passar ali, pelo terceiro homem da barreira. Fazendo uma curva excepcional, indo morrer lá no ângulo do goleiro Júlio César, que pulou e não achou nada. Golaço, Rogério Senna, tá no VS Ranking de hoje. Hora da gente ver esse golaço dele, Sinissa Mihailovic, um dos maiores batedores de falta de todos os tempos. O que batia de falta essa criança, esse Sérvio não tá no gibi, já chegou a fazer três gols de falta no mesmo jogo. O Sinissa Mihailovic. Era um mestre de bater falta, e esse gol de falta com a camisa da Lazio é uma pintura. Porque tá muito longe a batida. A batida tá ali também uns cinco, seis passos atrás da área. Ele caminha pra bola, bate com muita força. A bola parece até que tá indo pro lado direito do goleiro. E depois que passa pela barreira, começa a descair demais e pegar uma curva pro lado esquerdo do goleiro. O goleiro virou passageiro nessa. Só pôde assistir e aplaudir Mihailovic. A gente chega finalmente na décima posição e tinha que ter gol do Juninho Pernambucano. O golaço é esse aí com a camisa do Lyon contra o Bayern. Reparem também como tá longe, como essa falta é lá do meio da rua, mais ou menos no centro do campo. Ia ficar difícil pro Juninho bater colocado. E aí o Juninho bateu de forma mista. Um pouco colocada, um pouco com efeito, um pouco na porrada. A bola parece que vai sair, dá uma descaída e morre lá na trave. Uma bola flutuando, uma bola sem peso, parece uma bola de videogame. E o detalhe do lance, claro, é o que acontece com o goleiro Oliver Kahn. Vocês repararam aí? Na ânsia de tentar defender, ele dá uma cabeçada na trave. O Kahn, que desde 2002 mora no coração dos brasileiros. Pra fazer a alegria do nosso Vinícius Bernardo, nosso produtor, nosso produtor mega máster de nossos programas no YouTube, bota o gol do Juninho no Monumental também aí pra ele ficar feliz, vai. O pé de anjo batia a falta como ninguém. Pra muita gente, o maior batedor de falta da história do futebol brasileiro. Mas isso é um outro VS Rank, isso é pra frente, né? E tem gol dele também nesse VS Rank aqui, ó. Final do Paulista de 1995. Palmeiras e Corinthians, 1x1 no jogo de ida. No jogo de volta, o Corinthians venceu por 2x1. E o Marcelinho fez esse golaço de falta. A bola tá mais ou menos no meio do campo. E ficava aquela dificuldade pra saber onde ia, onde não ia. O Marcelinho caminhou pra bola, bateu ela sem peso. Ela passou pela barreira, flutuando. Foi lá no ângulo direito do goleiro Veloso. Esse golaço do pé de anjo tá no VS Rank de hoje. Esse gol aí, ó, é um gol meio que pegadinha. É um gol de falta com uma certa pegadinha. Falta pra seleção peruana. E o Teófilo Cubilhas, ele caminha pra ela dando toda a impressão de que ia bater com a perna esquerda. E aí o goleiro tava meio esperando a batida com a perna esquerda. O que que ele faz? Mas ele todo torto, ele bate com a direita de Trivela. Faz esse golaço aí, ó. Olha que coisa linda. Falou em gol de falta bonito e decisivo. Tem que falar do gol do Pet em 2001. Decisão do Campeonato Carioca. Já perto do fim do jogo. 43 do segundo tempo. Falta na entrada da área. O Pet pegou. Ajeitou a bola. Deu uma batida forte. A bola pela câmera por trás do gol. Em determinado momento dela, parece que a bola vai sair. E aí ela diz, cai pra entrar perfeita no ângulo do goleiro Elton. Que se estica todo. Chega a triscar nela com a luva. Mas não consegue evitar. Golaço do Pet, festa do Pet, festa do Flamengo. E tem vaga aqui no VS Rank. Com o passar do tempo, esse cara aqui virou um especialista em cobrança de falta. E faz pinturas como essa aqui contra os Estados Unidos, ó. A falta mais ou menos pela região central. O normal seria ele bater pro canto da barreira. Mas ele subverte a lógica e bate com o efeito contrário. Ela saindo meio reta pra ir achar o ângulo em que o goleiro estava. Pintura de Messi. Pintura que entra no VS Rank. Tá ele aqui, Cristiano Ronaldo. Ainda nos tempos de Manchester e United. E acho que foi o gol que despertou nele essa qualidade em cobrar falta. A falta bem aqui pro lado direito. O Cristiano Ronaldo parte pra bola. E bate nela, meio com a bola flutuando. Parece aquele gol de videogame. Parece que no videogame, em vez de apertar o quadrado, você aperta o bola. Que ela sai meio flutuando. E ele faz isso. A bola passa pela barreira. Dá aquela variada. E entra no ângulo. Um golaço. E ele vibrou assim. David Beckham. Mago nas cobranças de falta. E marcou com esse golaço de falta contra a Grécia. Sufoco danado. Eliminatórias da Copa do Mundo. Jogo escamado. Jogo complicado. Você olha aí na cara dos torcedores. Você via a feição de preocupação. Quando a Inglaterra tem uma falta. Mandrake toda vida no centro do campo. E o Beckham pega pra bater. E aí, meu amigo. É a falta perfeita. É aquela falta colocada. É aquela falta com velocidade. Passando ali no meio da barreira. E descaindo na curva perfeita. Pra fazer o gol. O gol do alívio. O gol da vaga da Inglaterra. E um gol que deixou o goleiro grego de joelho. Golaço do David Beckham. Muito gol bonito. Muito gol importante de falta. Com a camisa do Flamengo. Com a camisa da seleção brasileira. Mais um. O que eu gosto mais. É esse gol aí. Copa União. Última rodada do segundo turno. Flamengo e Santa Cruz. O Zico já tinha feito um gol de pênalti. Um gol de cabeça. E fez esse gol de falta. Normalmente era uma falta pra alguém cobrar de pé esquerdo. Mas o Zico pegou pra bater. E aí, meu amigo. Ele bateu de pé direito. No canto direito do goleiro Birigui. E a bola indo morrer lá no ângulo. É um gol que desafia a física. É um gol muito bonito. É um gol pra ver pra sempre. Um gol pra aplaudir de pé. Reza a lenda que esse gol aí gerou com que o volante Zé do Carmo do Santa Cruz. Ele ficasse de costas para o cobrador. Normalmente, né, o camarada fica de frente pra quem vai bater. Mas ele não. O Zé do Carmo reza a lenda que o Zé do Carmo quis ficar virado pro gol. E aí, quando o goleiro Birigui perguntou. Zé, ô Zé do Carmo, olha pra frente. Sabe qual foi a resposta dele? Eu não. Eu quero ficar aí pra ver o gol do Zico também. Não sei se é lenda. Não sei se é verdade. Mas são histórias que a bola conta. Torneio da França, uma espécie de preparatório pra Copa do Mundo de 98. E aí jogavam Brasil e França. Falta na entrada da área, no centro do gramado também. E aí o Roberto Carlos pegou pra bater. Lá longe, o goleiro Bartês olhando. O Roberto Carlos caminhou. Deu aquela corridinha típica que a gente via ele fazer. No finado, no saudoso, o winning eleva, né? Ele dá aquela caminhada e solta uma porrada. A bola vai com uma força descomunal, mas com um efeito tão descomunal quanto. A bola passa por fora da barreira e depois faz uma curva. Parecia uma bola guiada por videogame. Parecia uma bola guiada pelo controle do videogame. Entrou um golaço e o Bartês ficou sem entender nada. Antes da gente ver o número 1, o gol de falta mais bonito que eu vi e que escolhi pra ganhar o VS Ranking de hoje, tem, claro, o nosso número VSR. 16 pessoas deram entrada nos hospitais públicos do Grande Rio depois do gol de falta do Petkovic. Uns flamenguistas, outros vascaínos, mas aquele gol de falta bagunçou com o coração de muita gente. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje é esse gol de falta de Neto. Com a camisa do Corinthians, 1991, campeonato brasileiro, uma falta lá de longe. Colada na linha lateral pelo lado direito. Era tão longe, era tão colada na lateral, que o goleiro do Flamengo, o Gilmar, falou assim, Pode abrir, abre, ninguém na barreira, pode deixar, deixa o meu campo de visão aberto. O Neto, que cansou de fazer gol de falta ali no final dos anos 80, primeira metade dos anos 90, belíssimo cobrador, falou, ah é? Vai abrir? Não tem problema. Ajeitou, mandou um canudo, uma bola com uma velocidade incrível, com uma potência incrível. Foi morrer no ângulo contrário do Gilmar, que nada pôde fazer. Eu imagino que o Gilmar, se pudesse, iria querer meter uma barreira nesse lance. Um golaço, porque une precisão, potência, qualidade, Neto, ganhando o VS Ranking de hoje. Então é isso, o VS Ranking de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, dando joinha aqui embaixo e também me ajuda a fazer o VS Ranking da semana que vem. Eu tô meio sem ideia, vocês vão dar palpite do que eu vou fazer na semana que vem. Valeu, tchau, terça que vem, estamos de volta, fui!